Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maceragem Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São Paulo Pô, 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 rá Pô, 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 rá Ok, ok, ok Rá, pô, 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 pô Pô, 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 pô Dois, três, três No beat do TheFunk Cê tá ligado, mano, que vocês é ruim Quem não sabe dançar fica assim Quebra a perna quando vai mandar o passinho Eles não conseguem fazer isso Vocês veem que não falha Eles quebram perna fazendo o passinho E eu quebro a cara de Missy em batalha Fica na quebrada, mano Você vai perder Porque você sabe que você é ruim E comigo você não vai combater Porque você sabe que eu vou bater Agora, mano, nesse Ataí Você sabe quando a Missy tá rimando Mano, a Zona Leste vira o meu próprio baile Tá ligado, pivetola, que a Tani já tá te matando na batalha Meu mano, sabe que você é engraçado Na verdade é um safado Ei, Missy não faz flow, não Então os cara vai ficar cabulado Meu irmão, mano, tá com nada Já que não tem rima improvisada Vão tomar pancada Tamo em Itaquera Hoje você é pisado Dentro da tua quebrada Sai fudido Sabe, meu mano, vai correr perigo Porque você sabe que na minha frente Eu olho você ser meu inimigo Mano, você sabe que minha boa rima Agora repara Ainda bem que você veio com colete Porque aqui minha punchline vai cuspe na tua cara Vai, vem girar, vem girar Vamos aí Vem girar Pra todas as minas firmes e pra todos cabra da peste Grita zona 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 Lesbis Zona Lesbis No aqui da perna quebrada Mano, eles não entendem o que eles falam Isso e perto Tão rimando nada Ai, Tonhão Sem maldade Pra mim você é uma piada Sabe por que eu quebrei minha perna Pulei na bala aqui dessa puta rasa Realmente, meu mano, cê sabe que ele agora vai virar meu fã Da fora e na rima interna E aí, família, muito barulho pra esse primeiro round Cê sobrou acima, sejam justos por quem começou Muito barulho para Tonhão e Nisque Diferentemente, muito barulho para Basque, Yongui Família, pra o só e com vontade, quem não gostou, palminha Muito barulho à minha esquerda para Tonhão e Nisque Diferentemente à minha direita, Yongui e Basque E aí, família, o sinal Itaquera tá foda Acionei a team, papo reto, tá foda Deu igual E adivinha quem vai contar E aí, família, mão e barulho à minha esquerda para Tonhão e Nisque Basque, Yongui Vocês tão gritando papo rei 1 a 0 Basque, Yongui Mas avisa pra eles que tudo que vai Volta Quem terminou Achou injusto, bota no próximo, entendeu, família? Tem que botar, levantar a mão e gritar Fala pra eles que me levam Levanta a mão e gritar a família e essa para vocês E aí, quem tem que irá? Ele já atacou Você vai deixar E aí, quem tem que irá? Ele já atacou Você vai deixar Eu não vou deixar Eu já vim matar Eu já vim matar Eu já vim matar esses MC fracos Por isso mesmo que nessa batalha você é fraco Ele é um bela saco O grânio deu só na tigela O grânio botaram no prato Por isso mesmo que vocês vão tentar até ganhar Mas é vício igual o Basque Só que o Yongui vai matar a Nisque Por isso mesmo que você mata o Tonhão Esse que é seu palpite Só tu Eles não falam nenhuma língua Só falam bosta Eles não fazem fisk Por isso mesmo que se nós ganhar no terceiro Vai ser em 3 a 0 Então eu convoco o hat trick Pode fazer o hat trick igual eu fiz lá da Norte Por isso mesmo que esses MC Vai tentar rimar só mandando suporte Só que eu tô em casa Eu tô na zona leste Então mano eu tô três vezes mais forte Por isso mesmo André De respeito da segunda fase Porque os ACM não tá forte Não tá forte Na verdade tá fraco Eles não tão rimando Eles tão só tentando Por isso mesmo que na batalha Eles vão tentar responder Mas só vai tá gaguejando Né O Tonhão vai fazer uma palhaçada Imitar o M. Charles Mas vai tá ramelando Por isso mesmo que não arrumou nada com nós Então volta no próximo sábado, próximo ano O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Valse Valse Voca Voca e Voca E eu vou matar Porque eu tenho agressividade Sabe o que eu tô te matando Meu duta Porque o vassu Desse de verdade Você fala que eu sou falsa, não, eu sou inteligente Faço não, que eu não atiro nas copas, tô te matando Bem na sua frente, ele disse que tem um colete Que tá se protegendo de todos os atiradores Epivete, meu colete, se a prova de fala Não peito para falador, tá ligado que eu rimo demais Mas tudo embora na batalha, para lá o mais Epivete, como eu diz a música, falador passa mal, rapaz Passa mal e você toma um pau Sabe que aqui vai virar uma roda de punk E o seu sangue já rola, não, puta E eu vou te mostrar, porque isso aqui é meu freestyle Você fala que eu estava na mesa e agora eu estou vomitando o punchline Ainda tem o que quebrar, esse cara mandando a levada Eu não fiz fisque porque não tinha dinheiro Mas aprendi a linguagem da quebrada Vê se aprende Sem manifestações E aí, família Mó galerinha, tá tendo 190 mãos a 350 E vocês não puxaram o terceiro que me convenceu, certo? Vocês ouviram assim, mas sejam justos Porque quem começou, muito barulho é minha direita Para a Yong Basque Diferentemente, barulho é minha esquerda Para a Nisque e Tonhão Família, para confirmar com vontade Não gostou, palmas educadas Do jeito que a Batalha da Leste ensinou vocês E aí, família Barulho e mão para a Yong Basque Certo Nisque e Tonhão E aí, família Yong Basque Para a próxima fase Muito barulho para a Nisque e Tonhão E aí, família Yong Basque